Telo batido sobre a primeira indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal. A analista Raquel Landim e o repórter Telcuri acabam de confirmar que o presidente vai enviar amanhã ao Senado o nome de Cristiano Zanin para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Zanin foi advogado do presidente Lula e o defendeu nos casos da Lava Jato. Foi ele o responsável pelo habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que resultou na anulação das condenações de Lula. Depois de formalizada essa indicação, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado terá que marcar uma sabatina com Zanin para chancelar o nome do advogado para a vaga no Supremo. Na semana passada, a CNN Brasil informou com exclusividade que o presidente já havia avisado a ministros do STF a escolha de Zanin e que a indicação seria feita em breve.